Bem, olá, bem-vindos aqui ao curso de processamento de imagens, nessa edição que é sobre modelos generativos e modelos multimodais e plataformas de foundation models. E aqui a gente vai começar a segunda parte do curso falando dos modelos generativos avançados, que são os generativos denoising diffusion models. Essencialmente, isso significa que nós temos um processo de difusão que a gente vai querer reverter ele para criar um modelo generativo efetivo. Então, a gente vai ver isso nessa aula de hoje. Isso aí é a base de todos os modelos generativos para a imagem avançados, que é o estado da arte atualmente. Então, o que a gente vai falar? Vou começar voltando um pouco e revisando as representações de distribuições de probabilidade e recapitular o que a gente estudou até agora das famílias de modelos generativos e ver até onde a gente chegou com tudo que a gente viu no curso e qual é a base que a gente pode ir para frente. Então, ir para frente, o que a gente quer é construir modelos generativos bastante complexos e a gente vai ver que isso vai ser possível usando esses modelos que são baseados no processo de reverter o processo de difusão e que por trás dele a gente tem as funções score, que são esses score-based models. Esse é o mesmo framework, tem um lado de difusão, um lado do score e a gente vai poder sempre tentar passar a intuição disso na aula de hoje. Então, começando com a intuição física, quer dizer, a ideia é que a gente tem um processo de difusão e esse processo de difusão tem uma intuição física muito clara que vai fazer com que a gente entenda a matemática disso. Então, a intuição física é que a gente tem alguma coisa complexa, tem uma estrutura, você vai destruir essa estrutura de maneira controlada e caracterizar esse processo e como você consegue controlar essa destruição e tem essa caracterização, você consegue reverter o processo e aí ter um modelo generativo de uma coisa muito complexa a partir de uma estrutura que você controlou para ela ser simples o suficiente para você dominar ela. Então, essa que é a ideia que está por trás da intuição física, a gente vai ver de onde que vem isso da física matemática. E aí a gente chega na formulação matemática que a gente vai ver que o que está por trás disso realmente são equações diferenciais, mas equações diferenciais estocásticas de tempo contínuo. A gente vai primeiro estudar no campo do discreto e depois passar para o modelo contínuo e aí vai terminar a aula de hoje. A gente vai continuar isso na próxima aula vendo em detalhe como isso tudo é feito e implementado. Então, começando com essa recapitulação e revisão das representações probabilísticas de dados complexos e os modelos que a gente tem para aprender isso e gerar amostras dessas distribuições. Então, qual é o problema que a gente tem aqui? A gente quer estimar uma distribuição de probabilidades de dados que vem de um conjunto específico, que pode ser o mais geral ou o mais especializado, mas que é uma distribuição complexa e tudo que a gente tem são amostras dessa distribuição de dados. E aí, o que a gente quer, na realidade, é estimar a distribuição geral, a que contínua desses dados. E a gente tem algumas amostras e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, a partir dessas amostras, estimar um modelo generativo que ou é exatamente uma estimativa completa dessas amostras ou uma aproximação. E a gente vai ver que quando você tem esse modelo generativo, você pode amostrar novas amostras dessa distribuição que não estão nesse conjunto de amostras que você usou para treinar. E, além disso, como você tem a distribuição de probabilidade, você pode fazer vários tipos de perguntas e estimações probabilísticas. Por exemplo, tem um dado e saber se esse dado pertence a essa distribuição ou não, quer dizer, no sentido de que ele tem alta probabilidade de pertencer ou baixa probabilidade de pertencer. E você quer que o modelo seja fino o suficiente para imagens diferentes. Por exemplo, essa imagem que foi treinada, essa amostra aqui foi um conjunto de dados que vê a distribuição de fotos de cachorro. Aqui é a cara de um cachorro e aqui é um donut. Isso aqui são passas, isso aqui é um biscoito. E você olha na imagem, se olhar de longe, parece que também é um cachorro aqui. Se tiver boa imaginação, vai achar que é um cachorro, mas o modelo é bom o suficiente para ver que isso aqui não está nessa distribuição. E isso é porque o modelo foi muito bem treinado. Se ele não fosse muito bem treinado, não conseguiria fazer isso. Quer dizer, ele é uma boa aproximação dessa distribuição. E se a gente não conseguir ter essa boa aproximação, a gente já viu aqui anteriormente que você pode se contentar, em vez de ter a representação explícita dessa distribuição, você pode simplesmente aprender a amostrar da distribuição de uma maneira bastante fiel. Então, nosso objetivo aqui, principalmente, é fazer essa parte amostragem, mas a gente gostaria de ter também todos os outros benefícios de poder modelar essa distribuição de maneira completa no ciclo probabilístico. E aí, para a gente poder fazer isso, a gente vai treinar o modelo generativo a partir de amostras. Então, a gente já viu isso aqui, você vai ter um conjunto de amostras dessa distribuição complexa dos dados, que é um conjunto de amostras independente, e você tem uma família de modelos de probabilidade de distribuição, distribuição de probabilidade, e você vai querer aprender um modelo aqui P de teta, com esse parâmetro teta, você quer aprender o teta aqui dessa família, que vai ser ou exatamente essa distribuição, ou uma boa aproximação dessa distribuição. E aí, tendo esse modelo P de teta, você vai poder amostrar e fazer as outras coisas que a gente falou aqui. Qual é o problema? O problema é que é um grande desafio fazer isso, porque os dados que a gente está interessado têm uma dimensionalidade muito alta. A gente já viu isso anteriormente no curso. E aí, com isso, a distribuição de probabilidade é muito complexa. E, como a distribuição de probabilidade é muito complexa, o modelo que a gente vai usar para poder estimar essa distribuição também vai ser um modelo muito complexo. Então, como é que a gente lida com esse fato de poder construir modelos complexos que vão retratar fielmente essa distribuição de dados em alta dimensão que é complexa? Então, se a gente usar o que a gente conhece de teoria de probabilidade, matemática, etc., as coisas que a gente sabe trabalhar são distribuições simples, como a distribuição gaussiana, que claramente não vai conseguir retratar fielmente nessa distribuição complexa. Mas é muito importante partir da matemática sólida e da probabilidade para poder chegar em coisas mais complexas. Então, a gente já viu aqui, por exemplo, você pode ter um modelo que é uma mistura de gaussiana, você pode imaginar que é um modelo que, na verdade, são elementos que são baseados em ter distribuições simples como a distribuição gaussiana e calcular as probabilidades de maneira controlada, de acordo com as correlações entre essas variáveis, etc. Então, a gente não pode usar uma coisa simples como essa, mas poderia formular explicitamente um contexto probilístico para aprender um modelo mais complexo como misturas gaussianas, que era feito em visão computacional antes das redes neurais, mas o que a gente vai escolher, na verdade, é usar uma rede neural para aprender um modelo que vai ser baseado nesses fundamentos de teoria de probabilidade de funções que a gente sabe manipular nesse contexto para aprender a distribuição dos dados. Isso aí vai ser feito pelas redes neurais generativas profundas, que vão ser redes neurais profundas, que é o que a gente vem estudando aqui no curso. Mas qual é realmente a chave desse problema? Por que é complicado? É porque a rede neural é muito boa para calcular uma função baseada no treinamento. Então, essa função aqui, F de teta, a gente consegue com treinamento supervisionado ou mesmo treinamento auto-supervisionado ou não supervisionado, a gente consegue calcular essa função F de teta baseado em amor nos dados. Mas essa função não é uma distribuição de probabilidade, porque não tem nenhuma garantia que essa função seja uma distribuição de probabilidade, porque a distribuição de probabilidade está representada por uma função de densidade que tem que ser positiva e integrar para 1. Então, a gente tem que ter uma maneira de fazer com que essa função F de teta seja uma distribuição de probabilidade. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tirar a exponencial aqui dessa função F de teta e aí ela vai ser positiva. Mas ela não integra para 1. Então, para integrar para 1, a gente vai ter que dividir por essa constante de normalização ou função de partição que aí sim vai ser exatamente uma distribuição de probabilidade P de teta que a gente pode usar no sentido probabilístico com segurança. Mas qual é o problema? Essa primeira parte aqui do numerador é tranquila, mas o denominador é que é o problema, porque essa função de partição, a constante de normalização, ela é intratável, tanto no caso contínuo, porque essa integral aqui em cima do F de x, quanto mesmo para variáveis discretas, ela vai ser um problema NP completo. Então, isso é que é o grande desafio em geral, quando você está tratando com probabilidade, mesmo no sentido de você ter o seu modelo lá que você fez, se você usa um modelo que é baseado em gaussiano e sabe calcular isso explicitamente, você consegue lidar com isso como a gente viu anteriormente em algumas arquiteturas de redes neurais no curso e também modelos de visão computacional usavam isso. Mas, em geral, você vai ter sempre esse desafio de lidar com essa questão da função de partição. E aí, como que você lida com isso? eu falei, já tem em matemática e em aprendizagem de máquina e visão computacional, tem várias maneiras de fazer isso, a gente já viu algumas coisas até agora, então, a gente vai fazer, eu vou fazer agora uma revisão do que a gente viu em termos de modelos de distribuição de probabilidade e o que a gente pode ir além do que a gente já viu. Então, até agora, a gente viu famílias de modelos que a gente pode dividir em duas classes. Uma primeira classe, que são modelos que eles conseguem calcular explicitamente a função de densidade associada com uma distribuição de probabilidade ou calcular uma boa aproximação dessa função de densidade. Então, isso aí são os modelos autorregressivos, os modelos de fluxos normalizadores, os modelos de variável latente. tem uma classe que a gente não falou aqui no curso, porque ela não é tão usada atualmente, mas ela teoricamente é importante, então resolvi citar aqui que são esses modelos baseados em energia. E aí, essa primeira família, como eu falei, a gente tem a função de densidade, tem a distribuição de probabilidade, e pode fazer tudo o que a gente falou aqui antes, tendo essa representação. Mas, como isso é uma coisa difícil, você pode também se contentar se você quer só ter um modelo generativo e amostrar dessa distribuição sem ter o conhecimento direto do modelo. Você pode conhecer a distribuição implicitamente, mas saber como amostrar dela, e isso aí são as redes generativas adversárias, as GANs. Então, foi isso que a gente viu no curso até agora, e olhando isso com mais detalhe, a gente tem essa primeira classe, que a gente tem a função de densidade de probabilidade explicitamente, a gente tem os modelos autoregressivos, que aqui você vê que a gente está fazendo um processo de Markov, que você tem a probabilidade condicional de um dos dados, baseado em todos os dados anteriormente, e você vai encadeando de uma maneira autoregressiva, e aí você tem a probabilidade completa com esse treinamento, isso aí a gente viu, você tem o pixel RNN, o pixel CNN, que modela dessa forma e lida com aqueles problemas, porque a gente pode modelar essa probabilidade aqui usando modelos que a gente conhece, simples. Da mesma maneira, a gente tem os modelos de fluxos normalizadores, que a gente tem essa função, que é o fluxo aqui, f de teta, que, como é um fluxo, você pode usar ele para pegar um dado complexo e ir simplificando ele, e para construir essa f de teta complexa, a gente vai encadear e juntar fluxos menores, fazer composição, porque, como é um fluxo, você pode fazer a composição de fluxo simples para um fluxo complexo, e aí você acopla o fluxo na distribuição original e você vai ter parte da distribuição original para ter uma distribuição latente muito simples que você pode voltar nela. Isso aqui é importante porque esses exemplos aqui vão estar presentes quando a gente chegar nos modelos de difusão. E a gente tem também os auto-codificadores variacionais, que você tem um processo que você vai fazer uma estimativa variacional da sua distribuição usando uma maximizando uma cota inferior ali da função real que você quer, que é o P de teta, você vai maximizar essa cota. Quando você maximiza essa cota, você vai estar aproximando essa distribuição aqui, P de teta. E aí você tem aqui uma boa aproximação do seu modelo e ao mesmo tempo com essa boa aproximação você chega nela e você vai ter essa variável latente Z e a partir disso você pode fazer o processo inverso. Então você tem um processo de auto-codificação que seja o encoder e o decoder. E você aprende conjuntamente esse processo que é você maximizando esse o lower bound e ao mesmo tempo você aprendendo aqui a partir daí reconstruir o dado. então isso aqui foi o que a gente viu em termos dos modelos generativos que calculam explicitamente ou aproximadamente exatamente ou aproximadamente a função de densidade e probabilidade. Agora, qual é o... Analisando esses modelos a vantagem deles é porque eles são fundamentados nos princípios corretos da teoria de probabilidade que faz o treinamento usando a máxima verossimilhança e os modelos que a gente tem são modelos que a gente tem todas as ferramentas de probabilidade para poder avaliar comparar etc. exatamente por verossimilhança e outras coisas. A desvantagem deles é que eles são todos baseados em arquiteturas especiais ou para você treinar usando certo tipo de função de perda que foi feita para poder lidar com exatamente aquele problema de você ter funções de partição que são intratáveis que a gente viu antes. Então, cada um deles tem um problema em relação a isso mas tem essas vantagens. A gente queria ter essas vantagens sem ter esses problemas. E, por outro lado, a gente tem as redes generativas de amostragem que são as redes generativas adversárias que a gente usa esse treinamento adversarial que você tem um discriminador e um gerador depois que você treina você tem o seu gerador que permite amostrar muito bem dos dados. Então, a vantagem desse tipo de modelo é que ele foi treinado para fazer a boa amostragem e os amostragem tem uma qualidade excelente. Mas, por outro lado, ele precisa desse treinamento adversário que, como a gente viu, não tem muitas garantias. Tem instabilidade no treinamento, pode ter um colapso dos modos e você tem que fazer uma porção de coisas para não ter esses problemas e conseguir ter essa boa qualidade. Mas, de qualquer maneira, no fundo, você não vai ter uma maneira fundamentada para poder comparar modelos e, mesmo quando você treina, você não tem garantia que você chegou no ótimo, porque é um processo que a gente viu de competição. Então, você chega num ponto de equilíbrio ali, mas você não tem o mínimo de uma função que você está otimizando. Você tem um equilíbrio. Então, a gente gostaria de ter amostra de muito boa qualidade sem ter nenhum desses problemas. aí, exatamente, se a gente for olhar aqui, é o que esses problemas causam em termos do nosso modelo generativo. Quer dizer, essa primeira classe que a gente está aproximando a constante de normalização, que são os autocodificadores variacionais e esses modelos baseados em energia, eles levam a uma estimativa da distribuição de probabilidade que não é muito precisa. Então, isso aí vai causar alguns problemas, como a gente já viu antes aqui no curso. Quer dizer, um deles, por exemplo, é você não ter uma amostragem que tem uma qualidade excelente. Por outro lado, se a gente usar esses modelos que usam redes neurais restritas, como os modelos autorregressivos e os fluxos normalizadores, eles são baseados numa família de modelos que é restrita e tem suas limitações, a gente tem que lidar com essas limitações. E, por outro lado, os modelos que usam o treinamento adversarial, eles não modelam, eles modelam só o processo de geração, eles não dão uma representação explícita da distribuição de probabilidade. Então, com isso, a gente não pode avaliar as probabilidades e não pode fazer nada além de fazer a amostragem. Então, a gente quer eliminar todas essas desvantagens desses modelos que a gente viu até agora. então, como é que a gente vai fazer isso? Quer dizer, é o que a gente quer, por um lado, ter modelos flexíveis que vai tirar toda vantagem do fato de a gente estar trabalhando com a aprendizagem de máquina e redes neurais profundas que são muito poderosas, só que a gente tem que ter a formulação correta para poder chegar nas redes neurais que vão permitir criar esses modelos flexíveis. Por outro lado, quer dizer, a gente quer ter uma geração de dados porque o nosso objetivo é ter modelos generativos que sejam muito boas. Então, ter os melhores tipos de amostra com a melhor qualidade seja um processo de geração controlável que a gente pode usar para aplicações de diversos tipos. E, finalmente, a gente quer poder realmente ter a distribuição de probabilidade e poder avaliá-la completamente para ter detecção de outliers, poder fazer comparação de modelos, fazer compressão, etc. No fundo, a gente quer juntar tudo isso e quer chegar aqui nesse alvo aqui. O nosso alvo é o centro que junta todas essas coisas. E aí, para isso, a gente vai usar uma outra família de modelos que é o que eu falei, que são esses modelos de denoising de fusion, quer dizer, de reverter o processo de difusão usando essas funções score. Então, isso aqui é uma família de modelos que são os score-based generative models. E aí, a gente vai ver que isso aí é a nossa bala de prata, que vai chegar naquele alvo lá. Porque, por um lado, esses modelos de denoising de fusion score function vai permitir que a gente tenha modelos flexíveis, porque vai permitir a gente evitar de ter que lidar com aquela constante de normalização. Mas vai evitar isso usando princípios corretos de estatística. Por outro lado, a gente vai ter uma geração de alta qualidade e uma geração controlável pelo próprio processo que a gente tem aqui, de ter um modelo que retrata fielmente a distribuição dos dados de maneira complexa. E, finalmente, como a gente está criando nessa representação da distribuição de probabilidade de maneira exata, com toda a complexidade que é necessária para representar os dados, a gente vai poder ter uma avaliação bastante precisa da probabilidade e muitas estimativas ali que a gente vai poder fazer todas as perguntas e queries que a gente precisa em aplicações. então, com isso, eu queria agora tentar relacionar, porque a gente falou aqui de denoising diffusion models e score functions. Qual é a relação disso? O que significa isso? Então, você imaginar que você tem uma função de densidade de probabilidade, essa P de X, aqui está representado por esses dois modos gaussianos, duas gaussianas aqui, uma de maior amplitude e uma menor nesse domínio 2D. Então, isso aqui seria uma distribuição de probabilidade e se a gente quiser relacionar essa distribuição de probabilidade com a chamada score function, a gente vai calcular, na realidade, o gradiente dela em relação a X, aqui. Então, esse campo de vetores aqui que de uma certa maneira matematicamente é equivalente a isso aqui, porque se a gente integrar esse campo de vetor, a gente vai chegar na função de probabilidade. Então, esse par aqui que é o que a gente vai trabalhar matematicamente e a gente vai ver que tem várias vantagens. Então, para isso, a gente vai olhar com mais cuidado essas score functions para ver quais são as vantagens disso. Então, é a questão essa, se a gente tem uma função de densidade que é a distribuição de probabilidade e ela é diferenciável, nós podemos calcular o gradiente dela. E nota que aqui, quer dizer, aqui a gente tem a representação da função de probabilidade, aquelas duas gaussianas ali, e aqui é o gradiente delas. E a gente vai ver aqui que, na medida que você está fazendo o treinamento, você tem que calcular a área dessa distribuição para normalizar, porque, assim, você quer que a integral aqui, quer dizer, que a área dessa função seja igual a 1. e exatamente isso aqui é aquele processo de calcular a função de partição, que você tem que ter a função aqui, mas você vai calcular essa constante de normalização e tem que dividir, isso é muito caro. Agora, nota que quando você toma o gradiente, essa questão vai desaparecer, porque o gradiente dessa função aqui, quer dizer, quando você pegar o gradiente da função, ela vai expandir aqui nesses dois termos, o primeiro, a gente já viu o que é a score function, esse segundo é o log, o gradiente em x do log da função de partição, que é uma constante, então, esse aqui é igual a zero, o gradiente desse log de z é igual a zero, porque é uma constante, e aí, aqui, esse gradiente dessa função f de teta, que é a nossa distribuição, que a gente não precisa normalizar, porque a gente já viu que a gente está trabalhando o gradiente, e aqui, isso aqui vai representar o nosso modelo de score function, então, isso aí realmente elimina todos os problemas e as dores de cabeça que tinha nessa área de modelos probabilísticos, para aprendizado, visão computacional, e agora, para machine learning, e modelos generativos. E, de fato, esses modelos baseados no score são pertencência a uma classe bem mais geral, porque aqui a gente tem o que seria o mais geral baseado em usar essas score functions, score matching, que é exatamente aprender os parâmetros dessa função. Então, aqui a gente tem modelos que a gente já viu, aqui tem esses energy-based models, aqui você tem os modelos de fluxo e fluxo normalizadores, tem os modelos auto-regressivos, e aqui você tem os fluxos auto-regressivos com máscara, que eu junto esses dois aqui. Então, a gente tem uma coisa mais geral, que são esses modelos de difusão, que estão aqui fora, uma classezinha que está aqui, que pertencem aos score-based models, que é o que a gente vai trabalhar. E aí, depois eu vou chegar nessa parte do do denoise diffusion, agora a gente por enquanto está no score-based models. Então, agora exatamente chegou a hora de entender, quer dizer, o que são esses modelos de denoise diffusion, que está nessa classe de score-based models, mas que tem suas particularidades, e são muito poderosas, e também são baseados em princípios físicos. Então, a ideia é exatamente o que eu falei, você vai querer ter um processo de difusão e vai querer reverter esse processo de difusão. Então, o processo de difusão, imaginar o processo físico de difusão, que a gente, isso é muito estudado em matemática, na equação do calor, essas coisas todas, a gente conhece muito bem isso, e a gente sabe como fazer a difusão, e se a gente sabe como fazer a difusão, a gente gostaria de poder fazer a difusão ao contrário, quer dizer, imagina que é uma equação diferencial, que é difusão baseada no tempo, você quer fazer o tempo andar para trás, e é isso que a gente vai fazer nesses modelos de antidifusão, quer dizer, denoising de fusion, ele vai querer inverter o processo de difusão. E, de fato, quer dizer, esse denoising de fusion é a ideia que você vai partir de uma coisa muito complexa, que é a probabilidade, a distribuição de probabilidade dos dados, que a gente não conhece e é intratável, para calcular diretamente, mas a gente vai conseguir, por difusão, transformar ela em uma distribuição muito simples, por exemplo, uma gaussiana. E aí o processo de difusão vai garantir que a gente vai do simples para o complexo. E a gente vai ver que isso aí é baseado em princípios da matemática física, em particular na termodinâmica e na mecânica estatística, que foi muito estudada e agora a gente vai aplicar para a aprendizagem de máquina. Então, aqui é para dar uma visão intuitiva e visual de como é que isso ocorre fisicamente. Então, a ideia é que o processo de difusão vai destruir estrutura. E aqui, nesse exemplo, eu tenho um líquido e tenho um corante. A gente vai jogar o corante nesse líquido e imagina que o que a gente quer aprender é essa distribuição complexa aqui desse corante quando ele começou a entrar no líquido. e tem uma estrutura. A gente quer aprender essa estrutura que seria a nossa distribuição de probabilidade dos dados. E aí, se você olhar, se eu aplico difusão, esse corante vai se difundir, aqui as partículas vão se difundir e, de uma certa maneira, vão ficar numa distribuição homogênea ali dentro do líquido. Isso a gente sabe como fazer, mas o que a gente gostaria é de fazer o tempo voltar ao contrário, partir de uma distribuição uniforme aqui, que a gente não chegou até o final, mas a gente conseguiria esse líquido ficar todo avermelhado e tal, partir disso e voltar para aquela original. Então, a gente imaginaria que essa distribuição, depois que a gente fez toda a difusão, é uma distribuição uniforme, por exemplo, a distribuição gaussiana, e a gente quer andar no tempo ao contrário e chegar naquela distribuição original, fazendo o processo da dinâmica ao contrário. é isso nesse contexto que é exatamente esse processo aqui de fazer a coisa voltar no tempo. Estou simplesmente pegando a animação aqui e fazendo ir ao contrário e a gente vai recuperar exatamente todos os passos intermediários, mas em particular essa estrutura aqui original. Quando você olha isso macroscopicamente, parece que é impossível de fazer, mas se a gente for olhar isso aqui microscopicamente, imaginando que você tem partículas aqui, você vai ver que o movimento dessas partículas é o movimento browniano. E aí você dá um zoom aqui, você vai aparecer as partículas e aí essas partículas estão andando num movimento browniano que parece aleatório, mas não é aleatório, está guiado por esse processo físico. E, de fato, se você for olhar, você olhar o tempo andando para frente ou para trás, o movimento vai ser muito parecido, porque é um movimento browniano. E a gente pode analisar isso aqui que, num tempo curto, o movimento da partícula é como se fossem pequenas gaussianas em torno da partícula que você vai ter como ela vai andar para um lado ou para o outro. Você quer saber qual é a direção que ela vai andar nesse espaçozinho com essa distribuição que você pode modelar com pequenas gaussianas e aí você consegue tanto andar para frente quanto andar para trás. Então, resumindo essa visão intuitiva, mostra que, assim, o processo de difusão permite destruir toda a estrutura numa distribuição complexa de dados de uma maneira controlada que a gente conhece, que a gente sabe como fazer difusão. Então, se a gente sabe como fazer difusão, a gente pode aprender a distribuição reversa, porque a gente tem exatamente a função que vai ser a média e a covariância de cada ponto ali nesse processo de difusão reversa. Essencialmente, a gente vai estar calculando as taxas de transição de estados discretos nesse processo de antedifusão, de voltar à difusão no tempo. Então, o processo de difusão reversa na verdade é o modelo dos nossos dados. Então, essa que é a intuição física. disso, e aí dá para ver aqui que, no caso, por exemplo, de imagens, aqui eu estou representando essa imagem já com algum ruído, e aqui é como se fosse a distribuição de probabilidade, e cada imagem seria uma trajetória aqui. Então, se eu pegar uma imagem e começar a botar ruído, que ela aponta nessa distribuição complexa, ela vai andando aqui assim, e vai ficar cada vez mais ruidosa até chegar desse lado aqui, numa gaussiana. quando chegar aqui é uma distribuição gaussiana, então, um dado que era uma imagem legal aqui virou um dado que é uma variável latente desse processo que a gente tem aqui a probabilidade dos dados e aqui a probabilidade desses dados com a difusão, e essa distribuição é uma distribuição normal, gaussiana, e o ponto que sai daqui que é uma imagem sem ruído aqui vai ser uma imagem com ruído. E o que a gente quer fazer é o contrário, a gente quer pegar um ponto da imagem com ruído, aprendendo o modelo, a gente faz ele ao contrário e aí vai gerar imagens aqui. Então, cada uma dessas trajetórias aqui seria uma imagem dessas da distribuição original. Isso é o nosso modelo generativo. Então, qual é a formulação matemática disso? Juntando com aquelas funções de score. Essencialmente, como eu falei, você tem a sua distribuição de dados que é essa função que você vai aplicar aqui, você começa com o Q de x0, que é o dado no tempo zero. Aí, aplicando a difusão nesses dados, você vai ter um Q de xt que a gente vai saber que é essa distribuição normal. Então, aqui, você tem o x no tempo t, vai ser uma distribuição normal com variância unitária. E aí, esse modelo aqui, na realidade, essencialmente, cada variável dessa, a gente vai ter a média e a variância de uma variável aleatória que é um pixel da imagem. E a gente vai fazer com que a média desse negócio vá decaindo para a origem, para chegar na gaussiana, e vai ter um pequeno ruído ali que é a variância unitária. E a gente tem esse modelo explicitamente, só que a gente quer fazer o contrário. aqui é exatamente uma função de densidade dos dados que tem essa função complexa, e a gente vai botando ruído e vai fazer com que ela vai virar uma distribuição gaussiana isotrópica. E aí, a gente está vendo que você adicionar ruído é uma difusão no sentido matemático. E o que a gente vai querer aprender é o processo contrário, que o processo direto a gente sabe fazer. E a gente sabe onde quer chegar que é essa distribuição gaussiana. Agora, a gente quer aprender esse drift e a covariância, que esse drift e a covariância são exatamente aquelas perturbaçõezinhas que a gente viu naquelas partículas. Então, a gente quer aprender o inverso disso, que seria exatamente a média e a covariância do processo inverso, que é onde você passa de T para T menos 1. Mas você está exatamente, assim, você tem um modelo que você tem aqui a probabilidade condicional do T menos 1 dado T. Então, o que a rede vai aprender é esse processo que é baseado num processo que vai ao longo do tempo, que cada etapa você está calculando a probabilidade condicional de passar do tempo anterior que tem mais ruído para o tempo seguinte, no sentido reverso, mais perto dos dados, que vai ter menos ruído. Então, você quer tirar o ruído aprendendo isso nesse modelo aqui que você conhece de onde você saiu, você quer saber onde você vai chegar, mas é tudo baseado na distribuição normal, porque é baseado naquela intuição física que eu mostrei. E aí, de fato, você consegue fazer isso, você parte da distribuição normal e vai chegar na distribuição dos seus dados. e isso você tem que fazer passo a passo. Então, cada passo desses aqui, para o tempo t igual a zero, t igual a t sobre 2, igual a t, quer dizer, você vai ter que calcular aquela distribuição condicional na volta, no processo reverso. Na ida, você sabe como foi feito, foi botar ruído. Então, quando você chega aqui, quer dizer, essa distribuição gaussiana, por construção, é a distribuição dos dados difundidos aqui no tempo t. E a gente aprendeu a fazer o reverso. A gente sabe a difusão, chegou na gaussiana, aí tem isso aqui como o nosso modelo de variável latente, e aí vai fazer a antidifusão, que é exatamente aprender essa função de drift e covariança, que é a função score que a gente viu antes. E aí a gente chega nos nossos dados. Então, como é que a gente volta agora para dar difusão para o score matching? Foi da onde a gente partiu ali naquela classe geral de modelos, mas aqui é aplicado o score matching para a difusão. Aqui a gente estava no processo discreto, que a gente tinha a distribuição dos dados, e aqui eu botei P de sigma, P de zero, P de sigma um, P de sigma dois, até P de sigma três, você vai até o T, então você tem passos discretos que você está calculando aquela distribuição, a probabilidade condicional de passar de um dado para outro, que você sabe, você quer para voltar a fazer o reverso. Só que se você imaginar que em vez de você fazer isso de maneira discreta, você vai fazer de maneira contínua, você tem aqui o P zero de x, que é a probabilidade no tempo zero, que é igual à probabilidade dos dados, e você vai aplicar continuamente o processo de difusão e chegar nessa probabilidade final aqui, que são os dados já com a difusão total, que é a distribuição normal. Isso aqui a gente vai ver que dá para modelar usando uma equação diferencial, porque exatamente você está fazendo esses passos aqui, quando você passa para o contínuo, vai dar uma equação diferencial, que é exatamente isso. então você olha o processo direto, essencialmente, quer dizer, você está vendo essas variáveis aqui como um processo estocástico, porque ele está se dando um processo probabilístico que dá ao longo do tempo, a gente está botando ruído, então é um processo estocástico, e a gente quer avaliar a densidade de probabilidade associado com esse processo, e aí você pode modelar isso com uma equação diferencial, estocástica, que tem esse drift determinístico aqui, que exatamente é o fato de colocar ruído, que você sabe como fez e controla, e vai ter também um ruído infinitesimal aqui que você vai associar, e aí você pode modelar como essa função aqui, e aí o D de XT, essa função sigma T WT, e aí você pode olhar isso aqui, quer dizer, essa função aqui é uma equação diferencial que você está indo do T igual a zero para T igual ao T maiúsculo, e aí se você fizer o contrário, o processo reverso, você vai ter a equação diferencial do processo ao contrário, que você parte do T e vai para o T igual a zero, quando você for pegar esse processo inverso aqui, vai aparecer esse termo aqui que é a score function, que é o log de P de T, e vai aparecer esse ruído aqui, que é esse ruído que está aqui, isso aqui exatamente é uma equação diferencial estocástica. Então, com isso, a gente termina a caracterização que a gente iria olhar aqui, eu vou tirar a gravação e aí a gente pode conversar um pouco. que a gente vai aparecer a gente vai aparecer que a gente vai aparecer